Abertura Tua vontade Deitás Sempre em mim Este é o meu pão Este é o meu pão Teu Santo Espírito Vivendo em mim Eu nada só senti Eu nada só senti Eu nada só senti Este é o meu pão 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 Vem, por favor, vencedor Vem, por favor, vencedor Vem, vencedor Eu tô sem ti, meu Sentir Que eu trago só Eu tô sem ti Eu tô sem ti, meu 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 Amém. Amém.